Matheus Martins de Oliveira, de 19 anos, teria sido agredido durante a madrugada de domingo com esta pedra de aproximadamente 10 quilos na zona sul da cidade. Matheus foi levado em estado grave para o hospital. Ainda na madrugada do crime, um dos acusados da participação nas agressões foi preso. O rapaz, também de 19 anos, confessou a ação e ainda denunciou outros dois rapazes menores de idade. A polícia civil está investigando o crime. A polícia civil está investigando o crime.